Salve galera, beleza? Seja bem, é mais um vídeo aqui do nosso canal. Bom, no vídeo de hoje eu estou aqui no evento do Forza, que está acontecendo aqui em São Paulo. Esse evento reúne cosplay, anime, kpop e carros modificados. Essa é a primeira edição que eles estão fazendo, eu fui convidado com o Lúdia. E aí, vamos fazer um videozinho bem legal aí, mostrando um pouco pra vocês os projetos que estão aqui e também um pouco de como que é o evento. Então, você que perdeu essa edição, conseguiu vir na próxima, tá? Se interessar aí, na próxima já está vindo participar desse evento aí. Pra você que é novo no canal e não é nosso seguidor ainda, eu te convido a se inscrever no canal caso você goste do nosso conteúdo, dá uma fuçada pelo canal aí, vê os conteúdos que a gente tem já produzidos e se identificando com esse conteúdo, se inscreve e ativa as notificações, que toda semana, às 19h na quinta-feira, tem vídeo novo no canal. E aí, vamos lá começar a gravar esses carros aqui, logo de entrada aqui a gente tem essa Tiguan diferenciada também, detalhinhos aqui em roxo, meio lilás, meio pujato por rosto também. Tiguan, acho que é uma R-Line. Aí, ó, antigua zona, a galera tá saindo mais um pouquinho lá, hein? Olha o pizinho aqui. Aqui já começamos alguns modificados também. O farol dessa é o Amarok. Não, acho que é a Tiguan também, né? Antiga Tiguan. Farolzinho diferenciado. Lembrava que era assim não, o farol. Ainda tem esse Lancer aqui também. Diferenciado, hein? Vou fazer um vídeo dele, que é o que você viu. Ele veste na marcha, ele veste. Aí, ó. Se você for lá, ele é na Atlântica. Aí, ó. Ó, já que vai dar uma acelerinha ali, ó. Aerofólio aqui em carbono. Aí, ó. O Lancerzinho já tá. Aí, aqui também tem um Velocer. Esse Velocer já vi só em foto. Primeira vez que eu tô vendo aquele pessoalmente. Um velhinho bem legal. Contilipe. Os detalhinhos aqui em cima. Esse cupizinho. Aí, ó. Vamos ver se consigo pegar uma fotinha legal desse Velocer aqui, hein? Bom, seguindo aqui. Aqui um golzinho. Nossa suspensão. Acho que essa aqui deve ser o Arrosco ou a Pixa. Laqueada de som ali. Então, não tem espaço a colocar. Será que tem? Vamos ver se tem. Tem não, hein, gente? Então, deve ser a Rosco ou a Pixa. Temos alguns aqui, ó. Corsinha. Baixinho. As colônias ali. Olha que é da hora, hein, gente? Só não sabia que era a Mercedes. Achava que era outro modelo aqui. Capinha de couro. Volante personalizado. Tidizinho do Corsa. Somzinho aqui na traseira. Corsonato, Corsonato, vocês já sabem. Santaninha. Vem vários modelos. Paratezinho aqui. Olha aí. Olha aí. Fixar o ar. Fixar o ar. Fica no ar, que vai dar. Oi? Fica no ar, que vai dar. Automude. 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 Bom, galera. O dono tá ali na... Tinha uma foto no Veloster ali. Passou tudo. Aí, ó. Saverinho Surf. Olha aí, galera. Vamos aqui, ó. Terninha. Bonitinho, ó. Os banquinhos. Boletinha da Surf. Terninha que tá de esquema original. Aí, ó. Silenção ao ar, hein. É carimbado, hein, João. É carimbado lá, tá? Aí, hein. Satisfação, hein. Faz uma adesivinha ali. Aí, ó. Projetinho. E o seu aqui, meu querido? E o seu, guerreiro? É arco. E o seu, o quê? Fez uma arco. Então, irmão, o que acontece? Esse carro aqui, as rodas, era desse carro. Aham. Eu fiz um bolado aí. Aí, eu coloco o perfilzinho mais baixo. Agora tá nas roscas agora. Na rosca? É. Volta mandar pintar, pode fazer uns trampinhos. Ah, sempre tem uns detalhinhos. Até o meu tem detalhinho aí pra fazer até agora. Tá iniciando o projetinho, hein. Então, sucesso no projeto. As roscas, colocamos pneu, mesmo, perfilzinho. Não tem, né, mano? É. Todo mundo monta do dia sete. Então. Tá bonitinho, mano. Começando, vai ir aos poucos, assim. Já quebrei o para-choque, você virou para-choque quebrar? Entendeu? Tem um detalhinho, mas é assim. Agora, é incentivo pra você fazer uma grade nova. Entendeu? Incentivo pra uma grade nova. Vai que vai. Então, mano. Faz satisfação conhecê-la aí. Valeu, hein. Faz a semana. É noite. Seguindo aqui, galera. Vamo lá. Aqui, ó. Saveirinho. Rodinho Orbital. Que é aquele de Leila que combina com os golzinhos. Bonitinho, hein. Peraça por dentro, hein. Diz que o dono falou que tá hat-look. Galera, vamos dar acelerinho ali. Bom, vamo seguir aqui. Seguindo aqui pro rolê, galera. Ó, esse granzinho aqui. Saltinha. Hoje tinha bastante salt aqui nesse evento, hein. Alguns já foram embora. Eu não consegui gravar todos. Pessoal, a partir de agora, vou tá colocando minha voz por cima pra falar um pouquinho dos carros. Porque, como deu direitos autorais, então eu não posso tá subindo o vídeo sem tá removendo. Então, pra não ficar somente uma música enquanto eu tava falando dos carros, eu vou colocar aqui por cima uma voz mais ou menos do que que eu... do que que teve os carros lá na hora. Esse coral aqui, ó, com uma gradezinha diferenciada. Primeira vez que a gente vê. Civic SE, esse aqui. Com body kit ali. Você tá vendo? É o kit da Mugen. E, ó, bancos também do SE, hein. Banco top esse aqui, hein, gente, galera. Olha, toda essa interninha aí, ó, foi em tecido, apoio de braço também. Ficou bem legal. Um aerofoliozinho ali, basiquinho. Galera do Lancer. Então, ó, do Lancer veio em peso, tá? Tinha muito Lancer nesse dia. Se liga nesse setup aqui. Olha essa rodinha aí, ó. Será que essa roda aqui é o quê? Eu acho que é uma hora de 18 aí na hora. 18 ou 19, o que que vocês acham aí? Comenta aí. Interninha tava bem legal, trabalhado, só que não deu pra ver muito bem por causa dos reflexos. E um aerofolio que ele colocou bem diferente ainda no projetinho dele, hein. E colocar um aerofolio desse aqui combina bastante com a maioria dos Lancers, né. A maioria dos aerofolios assim combina com o Lancer. Seguindo o próximo Lancer aqui, ó. Também, ó, um body kitzinho ali. Esse tá um pouquinho mais simples. Esse e o outro ali. Tá quase com o mesmo estilo. E esse aerofolio aqui, galera, é um aerofolio da Lancer GT. Eu adaptei também um desse no meu carro, hein. Pra quem não viu, tem vídeo no canal aí. Próximo Lancer aqui, ó. Mesma pegadinha ali, ó. Mesmo estilo. O que vai mudar é o aerofolio, que ele tava com o aerofolio um pouquinho mais alto. Com a corcinha aqui também, a corcinha C. Também no rolê. Estilo mais original. Outro Lancer aqui, ó. Agora, essa roda aqui, ó. Estilo JDM puro, hein. Ficou da hora, hein. Deve ser um perfil 15, 16 ali no máximo. Olha o que eu vi ali. Aerofolio grande e aí o setup de longe. Parabéns pra fretar aí, hein. É, mais um Lancerzinho aqui. Eu falei, a galera do Lancer aí, ó, hein. Pesa, hein. Vários projetinhos de Lancer aí, da hora. Esse aqui, já vi que ele colocou o capô também diferenciado também. Ó, esse aqui já tem teto solar também. Aí, ó. Aerofoliozinho também em Black Piano. Como os donos não tão aqui, aí a gente não consegue falar muito dos carros. A gente tá aí mostrando por fora o que eu consigo passar pra vocês. Escapizão duplo ali. Com essa saia aí toda personalizada aí. Top, hein. Aqui, ó. Já esse Ena aqui. O negócio foi top esse Ena, hein, galera. Opa, Línea não, né. É, Línea. Esse aqui ficou top. Tá com remap, ó. O amigo do dono aí tava falando que tava remapeado. Aí eu perguntei quantos cavalos tinha. E a gente não conseguiu saber. Então o dono chegou logo mais. Vamos fazer ali. O dono desse carro aí, ó. Claro que ele ligar o dono, hein. Tu vem? Quer dizer, Caio? Claro que tá remapeado. Tá remap. Deixe dois despedos de escape e remapa. E tá com... Qual que é a potência dele atual? Tá com 120. 20. E aí, ó. Eu acho. Eu acho. Já bateu o ponteiro? Já. Já cheguei a 115 com ele. Quer dar uma acelerada? Não, não, não. Agora não. Tão gravando aí. Mas... Quer dar uma aceleradinha pra gente escutar o ronco dele. Pode ir lá. Vamos escutar o ronco aí, gente. Como que tá? Ponteirinha de 4 polegadas. Eu sempre me dá uma sorte. Quando tô gravando, estoura alguém no meu ouvido, mano. Todo vídeo é de lei já. Já tá. Agora eu nem me assusto mais. Já tá acostumado já, né? Já tá acostumado. A noite que eu vou gravar, sempre estoura no meu ouvido. Bom, ó. Ele tá com um mapa que eu fiz na Fireworks. O escape dele eu fiz direto. Tirei o catalisador. Fiz o cano direto até a ponta. Sexta-feira eu fiz o escapamento dele. Tava só com um barulho no final, mas acabou estourando, porque o fobis é bem delicado. Aí eu mandei fazer o escape de novo. Coloquei um abafador aqui no meio pequeno, um JK. E mandei fazer um abafador de carro turbo na ponta, só pra um telegenal dos 4 polegadas. Aí eu fiz tudo na mão dos escapes e fiz isso aí, mano. Só pra brincar pela semana. Porque ficou bonito, hein? Só um pelo menos... É, pelo menos o... Representou, né? Representou. É bom que no dia a dia não incomoda tanto, porque você vê que a lenta faz tão barulho. Aí só faz o momento que você pisa. Quando você pisa ele vem... Vem com tudo. Vem com tudo. É isso aí, mano. Mas parabéns pro projeto, hein, mano. É nóis, pô. Obrigado ele pra gravar no carro. Que isso. Vindo aqui. Cortecinha vá. Pessãozinha. Volantinho agora saque rápido. Oi. Olha aí. Se liga na ponta, ele é testo, hein? VKS. Ah, suspensão ar castor, hein? Esse é o kit testado. É... Montado e testado, hein? Vou aproveitar agora que o som ali parou. A gente vai mostrar esses três carros que tá aqui antes que comece. Essa Audi aqui, ó. Que top, hein? Vê? Você tá aqui de roda do pneu. 225, 40. Essa interna aqui, hein? Banquinho concha. Top, hein, gente? Ali, se liga nesse... Se liga nesse que é um challenge. Galera, esse carro aqui não é importado, não. Então, esse carro aqui, ele vem mesmo. O dono dele trouxe lá, ó. O que que é líder? Olha ele aqui, ó. Virginia, mano. O cara vem com o carro de lá. Se liga nessa interna aqui. Tem 10 anos de novo. Exato, ó. Você tá sabendo da caminhada, já? Eu trouxe aqui. Eu tô sabendo da caminhada, mano. Tudo nosso, tudo nosso. Então, valeu um tempinho, né, que você vem pra cá, né? Cheguei no dia 30 de abril. É, então. Lembra quando o pessoal comentou que você tá naquele evento que você não conseguiu entrar? Exato, exato. Tá acompanhando isso, mano. E aí eu comecei em todos os eventos que eu acho aí pra fazer o carro. Gente, eu sou psycho. Aparecer, né? Exatamente. Tá certo, mano? Quem não é visto, nem lembrado, né? Pra quem rodou pra caramba, tem que ser visto, né? Exatamente. Tem que ser, tem que ser. E o rolê é grande, hein, velho? Pesado. São quantos km? Mais ou menos 15 mil, velho. 15 mil km. Com todo o rolê, eu sou a Marcela. 15 mil km. Uma dúvida. Quanto que ele faz em média? Depende. Ele tava no modo econômico. Ele chegaria ali de 8 a 10. Tá bom? Agora eu tirei. É, ótimo. Eu tirei do modo econômico, velho. É, agora? Se fez. A gente tá bom. Se apertar. A viajar o modo econômico. Agora vocês que façam o cálculo aí de 8 a 10 km antes na gasolina, né? É isso, gente. Mais ou menos a gasolina do México pra baixo é mais ou menos o mesmo preço do Brasil. E a qualidade é a mesma. Rui. Então daí você já imagina. Obrigada. É, então agora vocês que façam a conta aí de quanto que mais ou menos desembolsou pra trazer esse carro de lá até o Brasil, hein? Uma duzinha. Então, uma de gasolina, vamos chutar aí uns três contos, quatro. Três? Falando de dólar, tá? Ah, é três mil dólar, gente. Então você faz isso vezes cinco, mano. Exato. Olha, já é um projeto. É, literalmente é um projeto. Literalmente. Pô, mostra o carro aí. É, literalmente é um projeto. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos na hora certa. Vamos lá. 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 Galera, se liga nessa Kombi customizada. Vamos lá. Vamos lá. Cadeira game, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mas eu acho que... Vamos lá. 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 Tchau, tchau.